Ele quem me ilogiu, eu tentei resistir Mas a carne ela é fraca, em tentação cair Mas por Deus eu tentei, giro por minha vida Acredita em mim, não quero te perder, você é minha amiga Que amiga é essa por quem fui traída? Por causa dele vai deixar a amizade ir ao fim Não, ele é o culpado e você o atrairá Não, teve consideração por mim Gente, vamos continuar acessando, assistindo o clipe, divulgando que tá lindo demais Isso mesmo, meus amores, não se esqueça de se inscrever no canal, viu? Isso mesmo, meus amores, tá aí já